Bom, como vocês sabem, o sonho do nosso Jô Soares é conhecer a inspiração dele, que é o Jô Soares. Hoje você vai ver tudo aqui no Pânico. Primeiro tem o Jô Doque, que você vai acompanhar agora com muita atenção. Por favor, podem rodar. Vamos assistir. Quem, nesta terra de Dilma Rousseff, nunca parou aos domingos para ver o performático carioca imitar ele? O Jô Soares é o fruto da minha inspiração. Eu sempre sonhei em encontrar mesmo com o Jô, falar com a mesma voz dele, sabe? Pois é, a imitação do nosso homem das mil e uma hemorroidas é sensacional. Algo digno de ser abençoado pelo próprio homenageado. Mas, por mais que o Brasil e o próprio clã dos humoristas tenham aprovado a performance de Marvel... Você sabe que eu nunca imitei o Jô na minha vida, nem sabia imitar. Aí, depois que eu vi ele fazendo, e muita gente... Você vê o cara fazendo, aí você passa a imitar o cara imitando, sacou? Ele tá arrasando demais. Sensacional. Jô Soares, até o momento, não deu o seu parecer. E a relação do Pânico na TV com este grande humorista é bem antiga. Quem não se lembra quando o apresentador teve um surto de indelicadeza e subtraiu ravalarmente o microfone de Repórter Verde? E quando a nossa princesa do Troll tentou uma abordagem? Jô, por favor, me faz dar risada. Me faz dar risada, por favor, Jô. Só uma piada, só uma. Jô, Jô, por favor, fala comigo. Eu só queria que o Jô me fizesse mim. E o dia em que o nosso Edu Polvilho conseguiu tomar umas e outras com o apresentador? Você botou demais, Alex. Desculpa. Ai, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Você botou um pouco, Alex. Carioca, no começo deste ano, tentou interceptar o seu muso inspirador. Lembra? Ó, Jô. Me autoriza, Jô. Pelo amor de Deus. Eu posso fazer o Jô suado, Jô? Tchau, querido. Tchau, querido. Jô não quer falar. E não seria daquela vez que o nosso couve seria abençoado. Mesmo assim, ele seguiu em frente com o seu bongô. Aí, um belo dia, nossa equipe descobriu que Jô Soares seria homenageado num evento. E lá fomos nós de novo tentar ganhar a bênção do apresentador. Jô Fala Comigo. Oi, Jô. Oi, Jô. Tudo bom, Jô? Eu queria falar com você. Ah, não acredito. Só uma. Daqui a pouco a gente volta. É, esse Daqui a pouco a gente volta ficou na cabeça de Márvio Lúcio, o carioca, por muitos e muitos meses. Agora, entenda uma coisa caro, Telespec. Tivemos várias ocasiões que o humorista recebeu a bênção do artista homenageado. Para começar, Silvio Santos. Sim, o mestre de todos os mestres. Abençoou-se, Ará, em sua imitação. E quem não se lembra da Gabri Herpes frente a frente com a Gabi? Boa noite, Marília Gabriela. Boa noite, Marília Gabri Herpes. Aqui estou mais um dia. Peraí, peraí, aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de um agacá. Metralhador alemã. Ou de Israel. Estraçalha ladrão. Que nem papel. E o nosso Lulu Santos, cantando com o Lulu verdadeiro. E o saco pra escola As minhas notas sempre são vermelhas Mas eu não tô nem aí Arruma as malas e me mando pro Hawaii E se estamos falando de encontro com o ídolo, temos que falar de Edu e Jim Carrey. É isso a Edu? É a Edu? É a Edu? É o famoso Edu? Sim! Oh meu Deus! Estão tentando tentar ajudar você, certo? Eu não posso evitar mencionar que eu escrevi esse nome no começo da carta, Jim Carrey. Eu sei que esse momento geralmente traz um tipo de descomforto, ainda mais não sabendo como falar inglês. Até Maria Bethânia foi simpática ao lado de Nossa Betônia, lembra? E como se tudo isso não bastasse, Dilma do Chefe conseguiu mostrar sua imitação para a nossa excelentíssima Presidenta da República. Olha só. Eu não acho que você dança bem. Eu vou mostrar para você como é que é. Põe a mão aqui. Mão aqui. Vamos lá. Não vou dançar, não. Por quê? Me parece que você não tem ritmo. Gente, ele tem jeito. Jô Soares, você é o próximo da lista. Desta vez, os deuses estão ao nosso favor. E Barbie, o Lúcio, o carioca, vai mais uma vez ao seu encontro. Sim, caro, telespect. Jô Soares vai lançar seu livro em São Paulo. E mal sabe ele que carioca está nas adjacências para receber a tão sonhada bênção. Eu acho que o auge do personagem é quando você encontra mesmo com a criatura e o criador. Elas se encontram. Então eu acho que esse é o grande momento. Carioca já tentou pegar o apresentador duas vezes, mas sem sucesso. Só que agora, Jô Soares do Pânico está bem popular. E talvez por causa disso, o Jô Soares verdadeiro resolva falar com a gente, certo? Não perca. Daqui a pouquinho, o encontro de Jô Soares e Jô Soares. Como vai ser, hein? Ainda hoje, aqui no Pânico na TV. Jô, vamos nessa. Vamos nos encontrar. Jô Soares do Pânico na TV Eles não rizaram. Há muitos anos eu faço vários, vários. Só que não cabe a mim aqui, não é? O Peléu, Peléu, Peléu. Fazer o programa e ficar imitando. Eu queria saber, o que você acha que leva uma pessoa a ter esse fascínio pelo personagem, não é? Como o Carioca tem pelo Jô Soares. É admiração. É admiração. Eu acho que é admiração e uma gratidão. É querer homenagear. O Carioca gosta do Jô Soares. E o Jô Soares é uma pessoa muito querida pelo público. Ele é muito simpático. Excelente, humorista, apresentador. Humorista. Então, o Carioca sempre quis homenageá-lo. E agora ele tem a oportunidade de fazer o Jô Soares, que está sendo sucesso. Todo mundo assiste, entendeu? Isso eu acho muito bacana. Porque o Carioca faz muito bem. E aí Obrigado.